Kaiju Universe vai mudar os seus Kaijus completamente, sim, cada um deles vai receber uma atualização e eu vou falar tudo nesse vídeo aqui, porque os desenvolvedores simplesmente disseram coisas incríveis. E aí o Cateia, beleza? Eu sou o Fera e eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo em Kaiju Universe. Os desenvolvedores hoje, no caso que eu estou gravando esse vídeo, domingo, disseram assim... Teremos uma grande atualização não Kaiju em breve, seguida pela maior atualização de rebalanceamento até agora. Tá, calma, o que é uma atualização não Kaiju? Então será que vai acontecer alguma coisa relacionada ao mapa? Será que a jogabilidade vai mudar? Será que alguma coisa a mais finalmente será adicionada? Dá pra abrir muitas, muitas e muitas questões, porque eles falam uma atualização não Kaiju e depois eles falam teremos também rebalanceamento. Isso não significa que são duas coisas. Mas vamos lá que eles disseram ainda mais coisa. Começaremos a provocar essa atualização em breve. Além disso, para a atualização do rebalanceamento, seremos lentos e metódicos. A onda de rebalanceamento contará com mais de 30 rebalanceamentos. 30 rebalanceamentos! Eu não sei se isso é de uma vez só, mas eu acredito que seja inicialmente 30. Então, de agora, por exemplo, até o final do ano, eles vão rebalancear mais de 30 Kaijus. Então significa que os 65, se eu não me engano, Kaijus de Kaiju Universe, todos eles vão receber atualizações. Mas eles vão começar com 30. Isso pode ser uma grande atualização que vai com certeza mudar o jogo e mudar o nosso jeito aqui de ver os Kaijus de Kaiju Universe. Mas aí vai a pergunta, o rebalanceamento vem com alguma atualização de modelo? Ou o rebalanceamento é só teórico? É só quantidade de dano, velocidade, vida e etc? Será que tem alguma coisa a mais que possa vir junto com o rebalanceamento? A onda de rebalanceamento conterá mais de 30 rebalanceamentos, o dobro do recorde anterior. Pra quem não lembra, Kaiju Universe se atualizou há um tempo atrás e teve 15 rebalanceamentos de uma vez. Agora teremos 30. E os rebalanceamentos saíam assim. Tipo, 7, daí tinha uma hora que saia 3, enfim. Eles lançam de maneira bem aleatória. Embora não tenha trazido um feedback muito bom no passado, teremos uma versão experimental do jogo com todas as alterações de rebalanceamento feitas. É, muitos reclamaram no passado com os desenvolvedores de Kaiju Universe. Porém, eles ainda vão lançar mais rebalanceamentos. Porque teve muita gente que criticou muito. Porque muitos Kaijus nos rebalanceamentos passados deixaram de existir no jogo. Como por exemplo, a Argo ficou horrível. A Rose ficou horrível. Deixa eu ver qual mais eles estragaram. Tem um monte, que é horrível. Simplesmente esse cara estragou demais o Kaiju, cara. Esses rebalanceamentos não tem uma data pra ser seguida. Então eles podem lançar de maneira aleatória conforme o tempo. Mas você pode esperar que com toda certeza, Kaiju Universe terá sim um grande rebalanceamento. E provavelmente isso mudará muito o jogo. Melhorando ainda mais a gameplay? Será? Talvez não. Mas isso a gente vai ver com o tempo. Eu quero muito saber o que vai acontecer. Qualquer novidade de Kaiju Universe você encontra aqui no meu canal. Se inscreva pra não perder nada. Use o código FERABUX na compra de Robux e apoie o canal. E é isso aí. Assiste os vídeos aí da tela. E até mais, Alcateia. Valeu! Tchau!